Beleza bebê, beleza papai, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui comigo para acompanhar as previsões de 5 a 11 de fevereiro. É carnaval, hein? Não se esqueça de mandar seu like, clica no sininho e se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, tá? Lá vou eu, lá vou eu. Vem pro Bloco Unidos do João Bidu e confira as previsões para esta semana de esquenta carnaval, bebê. E com Mercúrio se mudando para Aquário logo na segunda onda, tô vendo aqui, hein, que você deve entrar no modo conversante, sociável e cheio de ideias, né? De quebra, o astro da comunicação junta forças com Plutão bem no dia 5, né, na segunda onda, e tudo indica que o seu poder de persuasão vai ficar on. Só cautela ao tentar impor as suas opiniões e desejos, tá? Mas não é só de festa que será feita a semana, hein? É preciso trampar, senão o salário não cai. Ainda bem que Vênus e Marte seguem no trabalhador capricórnio, né, e te estimulam a dar duro no serviço para poder colher bons frutos. E como trocam likes com Urano e Netuno no dia 7, aí eu vejo grandes chances, né, de ter sucesso com seus planos. E o melhor, hein, embolsar uma graninha a mais. Oxalá! O alerta de tensão vai mais para o fim de semana, né, com risco de pintar perrengue ou prejú. Culpa da treta que rola entre Sol e Urano no dia 8 e entre Mercúrio e Júpiter no dia 10. Deus me defenderai. A dica astral? Redobre a cautela nos bate-papos com os amigos, dê uma segurada no desejo de ser diferentona, diferentão, né, e evite exageros ao buscar os seus sonhos, valeu? Com a lua se mudando para a fase nova no dia 9, você deve cestar cestando. Afinal, o céu promete zerar tudo, hein, e renovar as suas energias, te dando aquele empurrão para começar tudo de novo, mudar e agir, inclusive, né, inclusive aproveitar o fim de semana de folia para dar start em novos contatinhos ou renovar o clima 2. E como o dia 11 é dia de Nossa Senhora de Lourdes, a intercessora dos doentes, bora fazer uma oração, novena, agradecimento, ou pedido para a santa para ficar longe de xabuz, né, ou receber a cura de algum mal do corpo ou da mente, tá? Agora, bebê, vem que vem com o João Bidou para conferir o que os astros estão prometendo para a semana do carnaval. E o nosso mantra não poderia ser outro, né? Que me importa se a mula manque eu quero é rosetar. Como é muito longo, pode mandar apenas eu quero é rosetar, valeu? Ares, prepara! E agora é a hora do show das poderosas! Para a purpurina que chegou a sua hora de brilhar, hein? No setor da carreira, você tende a mostrar o seu lado trabalhador, ambicioso, né? Mas também um jeito mais paciente e responsável. E aí você tem tudo para melhorar a sua imagem com colegas, clientes e cheves. E trago notícia excelente. As chances de conseguir concretizar seus objetivos e ter vitórias são enormes. E dá para melhorar? Claro que dá! Sempre dá, né, bebê? Tanta capacidade profissional, magnetismo pessoal, popularidade e talento podem possibilitar ganhos financeiros também. E por que não, né? Mas cuidado, hein? Cuidado a emprestar din-din ou algo material porque tem risco de prejú. Explode coração! Olha as previsões para o amor desfilando por aqui. E se depender do céu, você tem tudo para ganhar visibilidade e admiração aonde quer que vá. Um novo contatinho pode chegar no fim de semana. Quem já se amarrou tende a dar um passo mais sério e começar um novo capítulo do relacionamento. Os números são 31, 41, 50. A cor é preto. Eu quero é rosetar. Manda aí nos seus comentários, tá? Touro, tudo indica, tudo indica, tourinho, tourinha, que os assuntos profissionais vão entrar no seu trem de topics, né? Desta semana. E com uma mente mais inovadora, muita habilidade para se expressar em um jeito bem ágil, pode realizar qualquer serviço e alcançar as suas metas, né? Sua situação financeira, Tubal, é... O importante é kkkk ter saúde. Brincadeira à parte. Saúde é bom, né? O céu te incentiva a cortar hábitos e compulsões que prejudicam a sua conta bancária. Inclusive aqueles gastos com guloseimas, hein? Tá na hora de começar uma poupança, hein, touro? Viagem e estudos estão pra lá de beneficiados. Bumbum pati cumbum pro gurundum. E o amor como fica? Olha, o céu mostra, hein? As coisas talvez fiquem meio devagar quase parando nos primeiros dias. Mas que calme e vida que segue. Afinal, né? A energia se renova no fim de semana e o clima promete desenrolar bem mais fácil com o seu momozinho, com o peguete, crush, com o tatinho. Números 50, 60 e número 5. A cor é bege. Gêmeos, olha aí, gêmeos. Como diz aquela música da Ivete Sangaro, né? Pode vir, pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá. Esta semana tem previsão Maravigold e notícias boas chegando, bebê. E já vou avisando. Tem sinal de transformação positiva na profissão e possibilidade, hein, de aumentar os seus rendimentos. Gostou ou quer mais? Afinal, com o seu lado racional, prático e batalhador no modo turbo, você tende a se voltar mais para o trabalho, para as finanças, né? A controlar o seu lado inconstante e buscar resultados concretos. Aí sim, gostei, hein, gêmeos? Rolê, passeio ou viagem deve decolar. Mas a energia também é favorável para ampliar os estudos e até iniciar um curso superior. Só redobre atenção, fuja de exageros e tente planejar tudo certinho, porque penrengue, você sabe, nunca está descartado, não é? Ah, já entendi agora. Tanto riso, tanto riso, ó, quanta alegria. Na vida amorosa, o clima promete ser bom para flertar, ficar, namorar. Se está avulso, se está avulso, um crush pode pintar e balançar o seu mundinho. Com o seu xodozinho, uma vibe de seriedade, mudanças e renovação, tem tudo para dominar a relação. Números 13, 31 e 50, a cor é azul esverdeado. Eu quero é rosetar, manda aí nos seus comentários. Câncer, prepara o seu coração, porque há sinal de mudanças no seu caminho, hein, sobretudo no trabalho e nas finanças. Eu vejo aqui que o seu lado intuitivo, criativo, né, promete seguir firme e forte. Mas tudo indica que o seu signo vai se sentir bastante inovador, né, livre, independente também. Mas, ó, talvez surjam dificuldades na materialização de um sonho, inclusive de consumo, tá? Ih, rapaz. Então bora pensar fora da caixinha e evitar distrações, teimosias e nervosismos, combinado? Suas relações pessoais e profissionais estão em destaque, hein, e recebem chuva de bênçãos. Uma notícia chatinha, talvez jogue um balde de água fria num plano passeio. Keep calme e bola pra frente, bebê. Poeira, poeira, poeira. Levantou, poeira. Se tá na pista, tudo indica que mude a forma como vê um amigo, uma amiga, né? E aí pode ir de friends to lovers. Já está em nove? Seu lado sério, prático e simples tende a dar o ar da graça. Mas, né, o seu jeitinho atraente e criativo também, bebê. E aí é ripa na chulipa e pimba na gorduchinha. Os números são 2, 38 e 20. A cor é rosa. Leão, o líder, João Bidu, mandou a previsão pra você arrebentar nas provas e fugir do paredão, sister brother. Calma aí, calabreso. Brincadeirinha à parte. Olha, Leão, os assuntos profissionais devem entrar na sua mira e você pode ter êxitos. Afinal, né, longe de ser planta, você tende a mostrar a sua capacidade criativa, artística e expressiva, né? Realizar as suas ambições e fazer o maior sucesso no trabalho, sobretudo em seus contatos e parcerias. Só cuidado para não exagerar no seu jeito duro, inflexível e autoritário, porque tretas, você sabe, sempre podem pintar. E a pergunta que não quer calar. Cadê o prêmio, Ops? Quer dizer, cadê a grana? Notícias de mudanças prometem pintar no trabalho e beneficiar o seu bolso. Será que vem promoção? E quem disse que não? Eu espero que você entenda. É amor, é amor de Kinga. A Free, com um papo direto e habilidoso, tem grandes chances, né, de alterar o status de relacionamento no seu perfil das redes. Com o Love, sinal de ideias criativas para esquentar o romance. E DRs, para deixar tudo em pratos limpos. Os números são 2, 38 e 20, a cor é rosa. Virgem, trago previsões, spoilers, dicas e notícias. Isso mesmo, tudo no plural, né? E começo com um assunto que o seu signo valoriza bastante. Trabalho. NOOOOOO! Mercúrio, sempre ele, né, promete abrir a sua mente, além de ativar as suas habilidades comunicativas e a sua vontade de ter mais independência profissional. Tô vendo aqui que você pode detonar preocupações e temores, aprofundar suas motivações e dar start, hein, em mudanças no serviço. Também deve se dar bem até ganhar dinheiro num golpe de sorte ou associação. Eu acho é bom. Vai que vai fazer uma fezinha, bebê. Me ajuda a te ajudar, né? Na saúde, como tensões e nervosismos não estão descartados, sobretudo em viagem, bora pensar em soluções novas ou tratamentos alternativos para resolver as bagacinhas, tá? Se já tá de romancinho, prepare-se para virar rainha, rei do camarote, hein, e curtir uma semana criativa e delicinha com o mozão. Tá no bloco da solteirice? Pode chamar o crush de trio elétrico e ir atrás dele com foco, determinação e atitude, né? Como diz o Caetano, Atrás do trio elétrico só não vai Quem já morreu, quem já botou pra rachar Aprendeu que é do outro lado, do lado, do lado, do lado, do lado Os números são 55, 21 e 3 A cor é amarelo Libra, alguns percalços podem rolar? Infelizmente sim Mas de modo geral, o céu revela que vem aí uma semana que promete alegrias pra você, bebê No trabalho, sua imaginação criativa, seu jeito encantador e seu espírito lutador Tendem a ficar on e te ajudar a zerar as tarefas, bater metas, fechar ótimos acordos e alcançar sucesso Sobretudo se você faz home office, tem uma atividade no lar, atua em um negócio da família Ou lida com as finanças de outras pessoas, tá bom, é? Pois tem tudo para ficar ainda melhor, hein? Afinal, você deve flertar com a sorte e se dar bem Toca fazer o seu joguinho, bebê! O alerta de tensão vai mais pro fim de semana, quando mudanças de última hora, imprevistos e descuidos Talvez azedem seus planos, inclusive de diversão, hein? É hoje o dia da alegria Não consegue achar nem a ponta do durex Quanto mais um amorzinho Contando com sorte, bom papo e seducência Pode quebrar esse tabu, hein? E se dar bem, tá? Se já desencantou, você tende a evitar tretas Mesmo que aquela ciumeira apareça de novo Os números são 31, 51, 59 A cor é pink Eu quero é rosetar Manda aí no seu comentário, né? Escorpião, tô vendo aqui Meu irmão astral, minha irmã astral Que você pode deixar todo mundo de perna bamba, hein? Mas no bom sentido, né? É que seu signo tende a falar pouco Mas de maneira séria, firme, direta e franca E aí as suas palavras prometem ter o maior impacto, né? E poder sobre as pessoas Especialmente Especialmente se você atua em área de comércio Vendas, ensino ou turismo De quebra, o trabalho em equipe está favorecido As contas viraram o ano coladinhas em você O astral é favorável para fazer uma fezinha, né? Já que você deve contar com muita sorte E se tem alguém te devendo dinheiro Bora fazer uma oração para o apóstolo Pedro E cobrar a dívida Sobretudo a partir do dia nove, tá? Eles tão deixando a gente sonhar No nove, além de esbanjar criatividade e seducência na paquera Tem tudo para baixar a guarda E sair cantando Parangolé e Léo Santana É hoje que essa malvada se apaixona Tu vai ficar de perna bamba depois que eu te pegar Com o mozão, a abundância promete recair sobre o seu relacionamento Os números são 43, 11 e 20 A cor é de las Alô, Sagitário, vem que vem com João Bidu nesta semana do Carnaval Silêncio, regras, monotonia Tudo indica, hein? O seu signo não vai ter sentido nisso E além de ficar no ritmo da verdade e bom humor Tende a esbanjar recursos mentais, bom papo e inovação Só talvez precise ter cuidado com a língua de chicote Para não arrumar treta por aí Valeu, Sagitário? Desculpa se eu nasci de bochão Agora, se tem um setor que promete ser um arraso É o da bufunfa É, gostou, não é? Aleluia! Os astros mostram que tem chance de ganhar mais dininho com o seu serviço Inclusive se você trabalha de casa ou com parentes Podem pintar novos projetos, contratos, pedidos, etc Nos assuntos de saúde e sagita Você tende a inovar sua rotina e se movimentar Mas nervosismos e até uma notícia chatinha Talvez apareçam Então bora sossegar o facho Descansar, né? E evitar certas extravagâncias, beleza? E eu E a e a o E a e a o O romance pode ficar igual a macarrão Enquanto mais esquenta, mais gruda Brincadeira à parte Eu vejo aqui que você deve demonstrar o que sente E se dedicar mais pelo seu xodozinho Agora se busca um esquema preferido Aí tem chance de pegar e se apegar um bocado, hein? O fim de semana pode trazer um novo love Peguete, contatinho, etc e tal Os números são 6, 8 e 17 A cor é cinza Alô Capricórnio Se depender do céu dessa semana Você entra no bloco dos humilhados Os números serão exaltados, é sim Além de mostrar ações construtivas e batalhar com determinação Para conseguir atingir as suas metas A sua imaginação, né? A sua inspiração e o seu poder de comunicação Vão ficar no modo turbo E resultar em excelentes contatos, aprendizados e triunfos financeiros Ideias diferentes para melhorar sua situação econômica Prometem borbulhar Sem contar que você deve ter muita força de vontade E facilidade, né? Para transformar um projeto em notas de reais oficiais Quem sabe até dólares, hein? Ou euros Seria seu sonho, não é bebê? Fala a verdade Trava no sucesso e na sorte, Caprica O fim de semana deve ser perfeitinho para começar coisa nova Amor de Julieta e Romeu Igualzinho o meu e o seu Tá dando sopa por aí? Pois pode arranjar uma colher, gostou, né? Ó, um novo bofe promete pintar E te passar a segurança que você precisa para se envolver, tá? Se já achou a sua metade do morango do Nordeste Talvez demonstre o seu amor através de pequenos gestos, cuidados e surpresas 60, 33, 42, valeu? A cor é verde Aquário, vem que vem com João Bidu Com os dias de folia batendo na porta Já tá faltando vontade de ir bater o ponto, não é? Então bora usar os seus boletos como motivação, né? Para sair da cama e trampar E olha, com sua mente engenhosa e empreendedora Deve atingir o ponto máximo Originando ideias, planos e projetos Pra lá de criativos De quebra, também deve contar Com sua boa lábia para persuadir, cativar E convencer as pessoas a comprarem os seus conteúdos E aí, a chance de faturar um dinheirinho a mais E cair no samba com as contas zeradas São bem boas Salve, salve, oxalá, né? Vem delizando, vai Que eu tô gostando Vem, ela me pede mais Não para não, meu bem As características do seu signo estão no modo turbo E aí, você tende a mostrar altos papos Mente aberta e originalidade Na conquista ou no romance Os números são 38, 29 e 18 A cor é preto Peixes, o nosso mantra é Eu quero é rosetar Manda aí no seu comentário, tá? Olha, peixinha, talvez a sua semana não seja aquela maravilha, né? Mas também não deve ser aquela bagaça É que, de um lado, o seu signo deve receber Um forte impulso para se comunicar com clareza e firmeza Buscar contatos vantajosos E ganhar algum din-din Principalmente depois do dia 9 Ainda mais se você trabalha no comércio Ensino com viagens Mas, por outro lado Instabilidades e aborrecimentos Podem pintar e travar certas conversas E até a sua animação, hein? Que pena Eu tô rindo, mas Eu tô com vontade até de morrer E aí, será preciso fazer das tripas coração Para que essa vibe negativa Vire confete, serpentina E decore os seus dias Já a partir do dia 9, né? Como eu falei A vibe é bem boa Para buscar novas formas de ganhar mais din-din Esta também deve ser uma semana Muito boa Para cuidar da sua saúde mental e espiritual Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Eima no batidão Com o mozão Peixes O clima promete ser tranquilo, favorável E de muita cumplicidade Na pista Chance de pintar no vizinho Que queira as mesmas coisas E aí, bebê É só partir para os abraços Amassos Como se não houvesse amanhã, não é? Os números 59, 40, 31 A cor azul turquesa E aí, bebê O sangue Não sou um 10 O車 1 2 2 3 3 6 10